Olá galera, tudo bem? Aqui é Carlos da Baceno novamente. Hoje eu quero mostrar para vocês o que eu uso para fazer as pontas do meu lápis. Eu utilizo esse apontador manual de manivela, de mesa. Eu comprei, ele é bem baratinho, está quebrado aqui um pouco. E ele vem com essa pecinha aqui, que você pode prender aqui na mesa. Se você quiser, é muito fácil. Então você prende ele aqui na mesa, só parafusando. Se você quiser tirar um espaço na ponta da sua mesa, você prende. Se não, você deixa solto mesmo. E ele serve para fazer a ponta do lápis. Vou pegar aqui um lápis 6B, tem esse pequeno botãozinho aqui que você aperta. E aí, deixa eu soltar aqui, novamente. Quando você aperta esse botão, abre, você está dando para ver, ele abre aqueles dentes ali. Esses dentes é para você colocar o lápis e prender. Então, deixa eu prender ele aqui novamente. Então, vou apertar aqui. Colocar o lápis, veja que o lápis está com a ponta, nem tem a ponta desse lado. Vamos colocar o lápis, abrir, soltar. E aqui só dá 1, 2, 3 e, veja, perfeita a ponta do lápis. E não serve só para lápis de desenho, não. Também serve para lápis de cor, né? Vamos pegar aqui esse lápis de cor. Um pouquinho mais. Estava completamente sem ponta, veja aí. Lápis de cor, né? E até para lápis integral também, ó. Como esse aqui. Deixa bem legal. Então, é esse o apontador que eu uso. Tá bom? Valeu? Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.